O que é isso? Não perde não Boa noite Tá tudo pronto pra essa noite, não tá? Finalmente Temos que voltar pro começo da história Puxa, já vi que essa história vai ser boa Puxa, já vi que essa história vai ser boa Puxa, já vi que essa história vai ser boa Olha só Você tá grávida Puxa, já vi que essa história vai ser boa Puxa, já vi que essa história vai ser boa Hoje eu parei pra escrever E simplesmente me deixei levar Pela emoção de poder me falar Do dia em que você nasceu Vinda do amor de sua mãe e eu Um lindo presente que o Senhor... Quem é a poderosa? ...realidade de um sonho meu E quando você chorou Deus me ensinou uma nova canção Seus olhos de um anjo pequeno E eu se fazendo minha religião Coisas que de mim não saem A primeira vez que me chamou de pai Vou lhe confessar agora, minha filha Mesma coisa Não Você tá de vestida E tem um bichinho de estimação É uma princesa Quinze anos faz agora É de alegria que meus olhos choram Meu pequeno anjo que agora passiva Para mim vai ser sempre minha menina Filha, onde você vai? Pode não sobrar o lugar do seu pai Mas tenha certeza que eu vou ser Não devíamos contar Mas decidimos contar Se contarmos não vai ficar surpresa Você vai ficar surpresa Não é que eu vá te vigiar Não é que eu queira ser seu dom Isso é só um cuidado de pai Filha, eu te amo E quando você chorou Deus me ensinou uma nova canção Essas crianças são os anjinhos São tão calmas Que nós dois viveremos nas nuvens É isso aí Me chamou de pai Vou lhe confessar agora, minha filha Com você eu aprendi que um homem tem que ter família Quinze anos faz agora É de alegria que meus olhos choram Meu pequeno anjo Majestade, aí estão eles São eles, são os culpados Filha, onde você vai? Pode não sobrar o lugar do seu pai Mas tenha certeza que eu vou ser que estar Perto de você, onde quer que eu vá Quinze anos faz agora É de alegria que meus olhos choram Meu pequeno anjo Que agora Pais vão entender Vocês têm uma filha Uma adorável menininha Que se espera em vocês E os adora de um modo que jamais teriam imaginado Eu me lembro Como sua mãozinha se encaixava dentro da minha Como adorava se sentar em meu colo E encostar sua cabeça no meu peito Dizia que eu era o seu herói Até que chegou o dia em que ela quis usar brincos E pediu para levá-la de carro Até uma esquina antes do cinema Em seguida começou a pintar os olhos E usar salto alto A partir desse momento você fica Em constante estado de pânico I got this feeling Inside my bones It goes electric wavy When I turn it on Off of my city Off of my home We're flying up No ceiling when we in our zone I got that sunshine in my pocket Got that good soul in my feet Ela era uma menininha Tem que relevar, aceitar É o ciclo da vida Mais dói Música 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 Ela tem 15 anos, sabia? Ela ia acabar crescendo mesmo Ela não vai ser a sua garotinha pra sempre Eu sei Eu sei É isso que me preocupa Música 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 Oh, minha família toda Música Hora certa é de conseguirmos achar o seu vestido De 15 anos Música Se põe aquela roupinha de domingo, princesa Que a gente vai dar um rolê Música 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 O filme acabou, pessoal Obrigado a todos e já podem ir pra casa Puxa vida, agora que tava chegando na melhor parte Mas que anticlimático Cortou a onda É, demorou mais do que eu esperava Hora de festa F-E-S-T-A Por quê? Porque eu quero F-E-S-T-A 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 A CIDADE NO BRASIL